Música Núcleo Permanente Socioambiental do Poder Judiciário apresenta aos coordenadores do Tribunal de Justiça projetos que visam a redução de gastos e incentivo à sustentabilidade O objetivo do Núcleo Socioambiental é estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compra, consumo e gestão documental do Poder Judiciário de Mato Grosso Durante reunião com os coordenadores do Tribunal de Justiça foi ressaltado que é preciso transformar a sustentabilidade em política de gestão Em um determinado momento você tem boas práticas mas as pessoas não são permanentes, as pessoas mudam, as pessoas vão embora e aquelas boas práticas que eram pessoais acabam desaparecendo Isso não pode acontecer, nós temos que evoluir Aquilo que for bom deve ser institucionalizado A boa prática não é das pessoas, a boa prática é da organização Com o que se economizar nas ações voltadas à sustentabilidade vai ser possível, inclusive, investir em melhorias dentro do próprio Judiciário Quando você implanta as práticas sustentáveis E algumas são corriqueiras Economia de energia, economia de papel, economia de telefone Isso gera recursos, gera superávit Você diminui a despesa, você gera sobra orçamentária e financeira para o Poder Judiciário Esses recursos podem ser revertidos para a instituição, para outras frentes de trabalho Desde a valorização do servidor, quanto a melhoria dos nossos prédios Quanto em ações de própria sustentabilidade O plano de logística sustentável e a criação de uma comissão gestora está em andamento E o incentivo da sustentabilidade está sendo pensado pelo núcleo Nós temos em andamento a reciclagem, nós temos a coleta seletiva Mas que nós sempre pontuamos, a gente precisa da colaboração do servidor Para que coloque no local correto que ele vai descartar Além disso, nós temos como meta, até o final do ano, implantar a carona solidária E também construir o bicicletário São ações que estão caminhando e que nós vamos concretizá-las, possivelmente, até o final do ano O núcleo permanente socioambiental tem trabalhado em parceria com as coordenadorias para a redução de gastos O gerenciamento matricial de despesas, que é uma outra ação que está sendo iniciada nessa administração Ele vem como o fator de mensuração dessas ações socioambientais Ele tem um escopo próprio, mas eles têm um ponto O GMD e a sustentabilidade têm uma interface em comum E o GMD tem o potencial de contribuir mensurando, dimensionando Qual é o montante economizado com as ações de sustentabilidade São duas faces de uma ação que caminha num único e permanente propósito Que é transformar o Poder Judiciário numa instituição com impacto ambiental menor Uma instituição socialmente responsável Música Música